Muito bem pessoal, começa mais um Sala da Mista! É, o Joutor de Mulher Maravilha e o Rafael de Superman e o Hulk. O Hulk é isso. Mas tá aqui também. Será que tá mistrado aqui? Você é um grande herói da comunicação baranaense. Vamos lá começar a falar aqui na direita agora. Vamos. Instagram, pega o seu Instagram, tira uma foto, poste no... Muito engraçado esse rosto do Hulk. Olha a boca, tá tudo... Fala, Hulk, o que é? Qual que é agora? Instagram? Instagram, posta lá, que a gente entrega no salada. Participe, gente. Exatamente, vem com a gente aqui. Bom, agora a gente vai com a parte verdadeira. Parte verdadeira. Bruna Melnick, conta pra nós o que tem. Gente, eu vou abrir meu coração aqui pra vocês. Perder um bichinho de estimação, com certeza, é uma das coisas mais tristes que pode acontecer com a gente, né? Nossa, só de imaginar que eu perder meus 87 gatos, eu já fico me sentindo meio mal. Mas se a notícia de hoje for verdadeira, com certeza, ela é uma das histórias mais sensacionais que eu já contei aqui pra vocês. É falso ou verdadeiro que um homem, depois de já ter desistido de encontrar o seu cachorro que tinha fugido, recebeu a visita do seu fiel companheiro e essa figura trouxe junto com ele outro cachorro e um bode. Sim, minha gente, um bode. Será que esse cãozinho fujão é tão bom assim fazer novas amizades? Aí, tá vendo? É, o bode, eu acho que o bode é mentira. Você acha que o bode, eu acho que é verdade. Os animais tem essa coisa de dizer, ah, lá, lá, vamos fazer amizade com o bode. Lógico, isso é uma corredora. É, teve uma aqui que ela mostrou que acabou que o cachorro trouxe um koala nas costas, né? E existiu, cuidou, né? Cuidou, cuidou do koala, levou koala pra casa. Tem o porquinho, o cachorro, tudo tem, tem história daqui já no salão da misa. Bom, vamos ver se é verdade essa também, mas provavelmente é mais uma que é verdadeira. Mas eu acho que pode ser verdadeira, viu? É verdade. Boa. Tá aí então, pessoal. Bom, os animais. É, isso aí, vamos lá agora brincando com a mente. Brincando com a mente, mas não sai daí, daqui a pouquinho faz saber seu cachorrinho fujão. Trouxe mais um pra casa. Trouxe mais cachorro, com mais cachorro pra casa e mais um bode ainda. Vamos ver então. Não sai saber. Resposta D. Tá aí então, Singapura usou cachorros, droids ali. E nós vamos colocar isso daí aqui no Brasil, tá ok? O que é que você vai contar aqui? Distanciamento social e quem tiver também o teste do Covid também vai ser feio através do cheiro do cachorro. Vai dar aquela focinada aqui, ó. Tá com Covid, já dá aquela mordidinha. Vai preparando vagabundo por vagabundo. Tá ok? Ligapura, me liga aí. Vamos pro Instagram. Quem mandou outra foto aí? Olha, quem mandou a primeira aqui foi a Gabriele. Boa, Gabriele. Obrigado por ter participado. Olha, tava no verão ainda. Tava no verão. Tava no verão essa foto aí. Essa aí foi no... Essa do carnaval já, as fotos do carnaval. É, tava no verão ainda. Tava no janeirão lá. Quem mais mandou pra gente? Vamos ver aí. O Mário mandou pra nós também. Ó, tá assistindo o Stories que o povo conta lá. Viu, a lua cheia ali, ó. Meu, cara, quase menos. Ó, Mário, obrigado, Viu, por estar assistindo a gente aí. Valeu. Valeu. E não tem medo. E você que mais mande desse tem? É, deixa eu não ter medo. Eu tenho medo, beleza. Não assisto, né? Bom, agora a gente vai com o posto. O Patinho vai pegar os quatro de novo. Quero ver. Agora que eu não vejo. Você está vendo. O Patinho vai pegar todos os quatro de novo. Hoje passa? Se não me engano, você não está vendo. Daqui a pouco ele vai falar assim, eu quero os quatro de novo no meu programa. Tira da sala da mista. Tá. Tá. Eu não sei ficar sabendo, né, Talvez. Não sei se ele vai estar assistindo, não é, rapaz? De quando eu estou sabendo. É, não é que estou lá. Está assistindo, não é? Deixa eu não me engano. Deixa eu ver. Fala que tirei, fala que... E desculpa. Então tá bom. Bom, vamos agora com a resposta do Pós-Betaneiro. Será que o cachorro, né, Fujão, voltou com amigos para casa? Vamos ver. Gente, eu vou ter que contar a verdade aqui pra vocês. Eu achei essa notícia sensacional. E acho que igual a ela, nunca mais na vida, viu? Esse homem, ele mora numa região de grandes fazendas lá no interior dos Estados Unidos. E um belo dia, ele soltou seu cachorro pra passear pela propriedade. Só que o danado, gente, saiu correndo, disparado e sumiu da visão do dono. E depois de vários dias, ainda triste por ter perdido seu amiguinho, o homem ficou sabendo que tinha um cachorro lá parecido com o dele pela região e foi lá conferir. Não deu outra, gente. Era o danado do Fujão que tinha finalmente voltado pra casa. Só que agora, acompanhado pelos novos amiguinhos. Outro cachorro e um bote que sarro, né, gente? Só que, no final, o dono achou o máximo e resolveu manter todos eles juntos. Que história incrível, né? Aí, ó, tá vendo? Mas, peraí, peraí, isso é uma história incrível, mas pode ter um erro aí? O quê? O bode podia ter dono. O bode e o outro cachorro pode ter dono também. É, faz sentido, hein, Rafael? Quem joga um bode assim no meio do nada? Ele tava longe também da casa, já também. Será que não são... Não você acha um bode assim do nada? Você não vê um bode passeando pela rua o dia inteiro. Eu não sei achar um bode assim do dia para o ano. Falando, eu não tinha pensado pra pensar. Não, não sei. Mas ele tá criando lá, se tiver o dono do bode, tiver vendo esse programa, inclusive... Claro, nos Estados Unidos. Se quiser ir até aquilo lá, reprisa, né? É, lá, 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 ela passa, lá, passa. SBT? Não, 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 ela passa no canal brasileiro lá. No canal brasileiro lá? É. Ah, então, ó, você que tá aqui nos Estados Unidos vendo esse programa, o seu bode pode estar nesse quadro aí, tá ok? Bom, pessoal, o programa está aqui no fim. É, mas você curtiu? Deixa seu like lá no nosso Instagram também, na nossa rede social, Salada na Missa TV. É, Tim, só pra avisar vocês, amanhã não terá o Salada na Missa nos sábados, porque caiu da grade, porque vai ter uma live amanhã, né? Live, né? Nossos grandes parceiros. Quem que é live mesmo? Bruno e Barreto. Bruno e Barreto, aí, boa. Grandes artistas do nosso estado. Hoje eu quero um dia de sucesso, eu quero... É, Bruno e Barreto vai ter uma live, então a gente não vai ter o programa amanhã, mas vamos se divertir com a live. Vamos assistir, é isso aí, gente. Valeu! Bom, pessoal, tchau! Até!